A equipe do São Paulo foi ao Fonte Luminosa para poder jogar contra a equipe da Ferroviária e conseguiu, meu irmão, vencer de virada. Primeiro tomou esse gol e bola parada aí, ó. Essa bola foi cruzada na área e na sobra um chutão do jogador da Ferroviária. Olha só, que bolaço. Ontem os caras estavam calibrados. Esse menino aí, o Rafael Veiga, eu vou te falar. Depois, aí, o São Paulo foi para o ataque, começou a ter mais ações e conseguiu fazer a virada em cima da equipe da Ferroviária. O São Paulo alcançou, portanto, sua segunda vitória aí no Campeonato Paulista. Não, empatou na primeira rodada e venceu agora. Então, está com quatro pontos também no seu grupo a equipe do Tricolor. Foi na primeira rodada a vitória somente do Santos, que perdeu agora na segunda para o Agua Santa anteontem. E nós tivemos também aí o Corinthians, que perdeu na primeira rodada. São Paulo e Palmeiras, que empataram na primeira rodada. Desta feita, conseguiram vencer. E o Corinthians também venceu ontem, já que tinha perdido na sua estreia para a equipe do Bragantino. Bom, os times estão aí, se reformulando, se preparando, melhor dizendo, para poder fazer o Campeonato Paulista. Lembrando que os grandes, como jogam até o final do ano, o Campeonato Brasileiro, os times menores do Campeonato Paulista têm uma pré-temporada maior. Então, eles chegam comendo a bola. Aí é uma dificuldade, porque o período de férias foi muito curto em comparação, ou de retorno para as equipes grandes, comparadas com as equipes pequenas do estado de São Paulo. Então, vamos lá.